Situada em Rondônia, estado que representa 20% das exportações de carne do Brasil, a fazenda Rio Madeira, propriedade do Grupo Rovema, além do excelente gado de corte, tem 15 anos de experiência na criação de gado de elite. Já conquistou as melhores posições no ranking SEIP e produz com alta qualidade de acompanhamento genético numa criação de gado a pasto. Neste ano dispõe de 200 touros com certificação SEIP e PO. Conheça nossos melhores animais e adquira o seu. Música